E aí galera, começando mais um vídeo aí, dessa vez vamos jogar o Dynasty Water 6. Quem já jogou esse jogo aí, dá aquela comentada, quem não foi inscrito, se inscreve no canal, deixa o dedo no like aí, compartilha o OPL, o E2 OPL com os amigos, né? E vamos lá, isso aqui demora um pouquinho, né? Como todos já sabem. Mas ele não fragmenta, né? É só nessa parte, depois vai que vai, né? O jogo. E é isso aí, né? Silvio mostro assim. Iniciando pra vocês verem a diferença. Ah, é mesmo, depois que eu tô vendo ali, tem um Guitar Hero Gospel ali, tem que depois mostrar o do Efraim Franco, né mano? Ele fez um Guitar Hero lá, onde ficou outro. Não sei se esse é dele também, não sei. Ou o Jaiusuki passou uma época. Depois a gente vai mostrar aí. Não sei se vai ser no canal ou no próprio Facebook, mas vamos mostrar sim. Salve para o Efraim aí. Sempre dando uma força, né? Nem sei se ele vai ver esse vídeo, mas vai estar aí, né? É, espera ali, espera lá. Quem estiver conversando... Agora esse novamente aí, chegamos aos 4 mil inscritos, né? Muito bacana. Tem gente que até se desinscreveu lá no vídeo, mostra, né? Cada vídeo mostra as análises, né? Aí, com o vídeo de Play 3 também, o pessoal se desinscrevendo. É isso aí. Aqui é assim, é... Tem que seguir em frente, né? Mas sem esquecer as origens. Agora foi. É delay. Total. Tô vendo aqui que... Eu gravo áudio pelo celular, né? Tá dando... Sei lá, dando celular. Aí eu gravo a imagem aqui, dá pra um áudio aqui, aí... Tem que gravar tudo de novo, né? É, o Lauliette... Fica arretado com esse jogo, né? Porque esse jogo é pesado. E tem que ser assim. Senão... Não vai. Não aceita, né? A ripada. Mas é um jogo bem bacana. Ó lá. Eu creio que no novo PN já não dá essa travada, né? Mas... Eu não iria usar o SP Ultra, né? Não iria. Vamo lá. Nunca nem vi. Beleza. Morrer já era. Só demonstração, viu? Vamo lá. Esses jogos assim, eu saio correndo, mano. Start. Pronto. Nada de ficar vendo nada, mano. E vai acontecer uma coisa por esses dias, né? Ou se... Essas semanas, não sei. Que realmente eu vou ver quem é quem. Vamo ver quem vai... Tá junto ainda no canal, né? Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Mano. E tipo, só nos bichos ali, cê vê? Ó. Os carinha fica subindo, né? Que é muito carinho. Vamo lá. Vamo lá. Até o meu carinha não sumiu. Legal. Vamo lá. Vamo pra cá pra ver. Ah, que eu estou bem no mapa ali, né? Vamo dar a volta aqui. Ah, tá. Beleza. Será que precisava dar essa volta toda? Acho que... Ah. Que é amigo, né? Que é amigo. Tá certo. Vixe. Ó. Galope Racer. Os caras estão saindo correndo. Os caras vêm do nada, sabe? Os caras vêm do nada, sabe? Beleza. Vamo lá. Pior que tem bastante carinha aqui, ó. Vamo lá. O que é isso? Beleza, eita abriu a porta aqui Eita abriu a porta, eita abriu a porta aqui Beleza, vamo lá Aqui brota a carinha do nada, sabe? Tem um monte de coisa lá em cima Acho que vou ter que tirar ele ali Eita abriu a porta, eita abriu a porta, eita abriu a porta Eita abriu a porta, eita abriu a porta, eita abriu a porta Beleza, vamos pro próximo lugar Ah, tá Ah, já abre aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá A CIDADE NO BRASIL Agora que eu me achei A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Beleza Nossa Vixe, tô morrendo A CIDADE NO BRASIL Vamos lá Caralho Caraca Mano Acabava A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Avocada Uma Caralho 45 Cuidado Caralho Vixe, for US$ 300 Ah, que bom, aqui dominou já Tá parecendo o Age of Pires, né mano Em relação ali que vai dominando e tal Vamos lá então Nossa Já era Mais uma já era Já era Beleza, então é isso aí O vídeo de hoje do Dynasty Warriors 6 Demonstração aí, jogo bacana Né, ter que treinar um pouco mais É nóis, abraço Transcrição e Legendas por Querida Cruz Evianção e Legendas por Querida Cruz